A gente tá sentindo o Everson mais sério, é a impressão nossa, até a gente chamou pra falar no último jogo. O que tá passando, Everson, com você, que sempre passou pra falar com a gente e eu tô te sentindo meio diferente, velho? Cara, não. Esse tempo que eu fiquei parado, que foi ruim pra mim, com certeza é ruim você ficar parado, mas pude assimilar muita coisa, pude aprender com muita coisa. Infelizmente acabou aparecendo algumas inverdades, falaram que eu não viajei por causa de trabalho psicológico, não foi? Eu tava assim, machucado. Eu tenho sim trabalho psicológico desde o ano passado, fora do clube, além do clube, que eu tenho todo o suporte que o Atlético me dá. Mas agora eu tô mais focado em desempenhar, desempenhar meu trabalho, sempre quando eu puder eu dar atenção pra vocês, não vai ser sempre. Sempre fui um cara que sempre coloquei a cara que é tapa na vitória e na derrota, mas talvez não vai ser sempre, às vezes até pra me blindar também, né? Eu tenho que pensar em mim também, no ser humano. Às vezes vai ser melhor eu me blindar também, às vezes em algumas situações. Peço até desculpa pra vocês aqui de antemão, eu sempre parei, às vezes quando eu parar é o que vocês entendam. Mas vou ser um cara mais centrado e procurar sempre desempenhar o meu melhor dentro de campo. E sabendo que vou ter dias bons, como eu tive hoje, como eu tive no Clássico, talvez vai ter alguns dias ruins, mas jamais deixar de trabalhar e procurar ajudar o Atlético. Hoje 250 jogos, né? Uma marca importante também. 40 pela Libertadores. 40 pela Libertadores, se eu não me engano só o Léo Silva tem um pouco a mais. Se a gente passar de fase, vamos trabalhar pra isso, eu vou jogando as quartas de finais, vou me tornar o segundo maior jogador, só abaixo do margulheiro da história do clube. Então é focar nesse bom trabalho que eu venho fazendo aqui no Galo pra continuar escrevendo essa linda história.